Abertura Porque eu tenho uma pequena relação de pai e filho de roda-mota Meu pai veio e tá aí, tá? Tá, tá aqui Eu tô aqui, foi difícil comigo, mas ele já fez Eu tô aqui, mas... O senhor vai apagar aí o seu veneno aí, né? Segurar o veneno Não, assim, eu não quero apanhar, não quero bater Mas você bateu no seu pai? Não, bati não Nem com palavras? Não, com palavras eu bati, mas você sabe, né? Você escolheu a boeta? Não, eu falei mesmo, mas... O senhor sabe que lá na Bíblia diz o seguinte Honra teu pai, tua mãe e teus dias se prolongarão na terra É verdade, é verdade É verdade ou não é? É verdade Você usa droga? Rapaz, eu fui pra fumar maconha, mas não fumar não Fumar maconha Como é que o nome? Fumar morre do saco Gilmar? Morre do saco Tomou uma cervejinha, Gilmar? O Gilmar foi pouco Fala! Tá aí o Gilmar Trabalha? Tá aqui o seu pai Cidadão, o que foi que aconteceu lá, senhor? Esse menino querendo agredir mais o irmão dele Certo Querendo agredir mais o irmão dele por causa de uma moto O irmão dele tomou emprestado Ele emprestou a moto pro irmão dele Aí ele quer a moto Aí ele quer a moto Aí a polícia Ele deixou lá do outro lado do Rio Numa fazenda Aí passou lá uns 3 meses Quando ele foi buscar essa moto lá Ele já tinha... A polícia tinha levado a moto O fazendeiro denunciou A moto estava abandonada A moto estava abandonada A moto estava abandonada Não apareceu ninguém, né? Não apareceu ninguém Aí certo, doutor Que aí ele ficou implicando por essa moto Implicando que quer que o irmão pague a moto Pague a moto O irmão dele vai dando de 15 reais De 20 Que ele também é carente É pobrezinho Aí certo Que... Ele vai pagando Já deu mais de mil reais nessa moto Aí eu peguei mil reais E eu digo Rapaz, eu vou ajeitar mil conto Pra ajeitar a moto E ver se a cabra da casa está em cima Você nunca viu meus filhos desunidos Nunca viu meus filhos desunidos com isso Prova, aí eu venho hoje da vazante Eu vinha mais da vazante Mas meu filho Hoje a gente foi agreguei nós Lá em casa quando nós chegamos Foi agreguei Ele chegou batendo no senhor? Não Não bateu não Me empurrou ainda e tudo e tal Mas disse que vai matar Eu e o irmão dele Ah, ele disse? Ele usa droga? Usa esse senhor Usa né? Maconha é senhor? Pedra Pedra? Ele é casado? É, ele tem uma mulher Mas não é casado não Ele é o mais novo da família dos seus filhos? Não senhor É não O mais novo é esse que estava mais eu Que vinha da vazante hoje Ele trabalha de que? Ele trabalha de pedreira É E a moto está prendida ainda né? Pedreira de roça A moto está prendida Está prendida ainda Está em pedreira a moto Ah, está em pedreira Está longe o senhor Está longe, está longe E a confusão ainda está ainda né? Ainda está ainda E eu quero que dê uma lição nele Quando ele sair daqui eu peço para meus amigos me ajudar a internar ele Que ele vai nessa droga Ele e a mulher todos dois Usa droga? Ele e a mulher usa droga Ei Só para todos os dois e fica tudo bom Qual lugar que ele mora lá em senhor de Gonzaga? Ele mora lá perto de mim Na rua São Sebastião Dentro da cidade mesmo? É dentro da cidade É bem na pontinha da cidade O nome dele aí? Gilmar De que? De Tavares dos Santos Quantos anos ele tem? Doutor não estou bem rapaz não Sei bem no documento E o nome do senhor? Antônio Tavares dos Santos Quantos anos senhor Antônio? 77 anos Eu sou de 45 Criou os filhos e hoje está passando por uma situação dessa Criou os filhos Trabaiei, criei, sofri Sofri, só sabe naquele tempo a gente sofri demais para criar um filho No tempo que quando eu arrumei família Aí certo que tem um traço desse Quando ele cresce ele quer matar o pai Eu acho que esteja errado Aí eu trago ele todos os traços feitos que eu estou aqui Quer mandar uma lição neles Mas quem foi que pediu a polícia que vai matar nós? Foi eu que mandei ele chamar a polícia Tá aí, o pai conversou aqui com a nossa equipe de reportagem 15º Batalhão da Polícia Militar Guarnição da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão Fazendo a apresentação desse rapaz aí que causou um verdadeiro alvoroço É usuário de drogas O pai disse que ele chegou a empurrar ele Agora ele vai ficar guardado aqui Mas não deve demorar muito não Daqui a pouquinho ele deve ser liberado Eu digo daqui a pouquinho não hoje né Talvez amanhã nos procedimentos Talvez quando ele for para a audiência de custódia E aí ele vai voltar para São Luís Gonzaga A gente espera aí que o mal maior não aconteça Que seja resolvido da melhor forma possível Música 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 Legenda Adriana Zanotto